Boa noite! Esta primeira história que em 2001 me levou até à Dinamarca, ao Festival da Eurovisão, foi uma experiência fantástica. Toda aquela produção, acho que é o sonho de muitos artistas que querem concorrer ao Festival da Canção, e talvez mais que ir na arcade, é poder ir à Eurovisão, porque realmente é um acontecimento fantástico. Foi uma experiência enorme na minha vida, na minha carreira. Mas antes disso, eu tive a minha primeira grande emoção no Festival da Canção, que foi como em débito naquele ano em que essa barota da Manucha que ganhou o festival em 1990. Eu fiquei em segundo lugar. Mas depois, vá lá. A minha primeira grande emoção foi quando, em 1993, só como autor, ganhei o Festival da Canção. Foi a primeira vez que ganhei o Festival da Canção. Uma canção para vocês todos conhecem e que vão cantar comigo. Ok? Já. Minha Asse! Olá! De madrugada saio para a lua Tá? Será樑 Nordi De madrugada Saio para a lua A cidade é de toda a gente E de um dia um beijo Vamos nós, de mar em par Sinto tudo o que vejo Há um brilho no ar Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E há magia Há noite na cidade Há sempre um sonho Até ser dia As cores da noite Dão um brilho A cidade faz em luz Até se fazer dia Amanhã, amanhã Já se dá Amanhã Já se dá outro dia Quando cai a noite Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E há magia E a magia A noite na cidade Há sempre um sonho Até ser dia Até ser dia Há sempre um sonho Há sempre um sonho E a magia Há noite na cidade Há sempre um sonho Há sempre um sonho Há sempre um sonho Há sempre um sonho Há sempre um sonho